Senhoras e senhores, boa noite, sejam bem-vindos a mais um espetáculo Vai movimentando, vem movimentando Pra frente ou pra trás, com suas amigas jogando Vai movimentando, vem movimentando Pra frente ou pra trás, com suas amigas jogando Vai movimentando, vem movimentando Pra frente ou pra trás, com suas amigas jogando Vai movimentando, vem movimentando Pra frente ou pra trás, com suas amigas jogando Já que tu quer cachorrada, já que é putaria braba Já que tu quer cachorrada, já que é putaria braba Toma concentrada, toma, 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 toma na tabaca No claro ela é santa, no escuro é uma sabega Desce, desce no macetinho Desce, desce no macetinho Desce, desce no macetinho Subi no macetinho Desce, desce no macetinho DJ Leão lançou, boom, explodiu Em Cuiabá, chefe da produção DJ Leão, o brabo